E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa hoje, olha aqui galera, eu tô muito de boa, porque eu tô com a XJ e com a Today. E hoje a gente vai fazer o desafio das interesseiras com a XJ6 e com a Today. Mano, o bagulho vai ser louco. Eu tô aqui junto com um amigo meu e ele vai me ajudar nessa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair daqui de perto de casa e vai lá no centro de Londrina pra fazer esse teste das interesseiras. A gente vai numa das avenidas mais movimentadas de Londrina pra ver se a gente encontra alguma mulher interesseira por aí. E eu vou fazer da seguinte forma, se eu encontrar alguma menina na rua, eu já vou de Today. Primeiro de tudo, a gente vai com a Today, a Today mais chave do Brasil. O bagulho aqui é doido. É a Today do guardinha, moleque. Essa Today aqui é foda. E bom, a gente tá saindo daqui agora, vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguma menina na rua pra gente pegar e meter o converseiro, né, mano? Vamos pegar e vamos pedir o telefone, oferecer uma carona, vamos pegar e vamos puxar assunto. Afinal, não é que é fazer amizade, não é verdade? Então, galera, chega de enrolação. Eu vou lá no centro agora, eu e o Gordinho. Vem pra cá, Gordinho, vou ver sua cara. E aí, ô Binado aí do Camelô, tá preparado? Ah, eu vou ter que ir com essa Today e ver se tu faz ele, né? Lógico que você vai com a Today. Se ela não quebrar na minha mão, porque... Quebrar nada, o negócio aí é potentíssimo. Vamos lá, vamos fazer os testes aí na cidade. Então vamos. Então, galera, vamos começar aqui agora, vamos lá. Não esquece, se você gosta desses vídeos, vamos deixar o like aqui. E quem não ainda é inscrito no canal, se inscreve, beleza? Lembrando, quem quiser comprar uma camiseta do canal tipo essa, é, só que é vermelha, essa aqui é uma edição especial. Você encontra no primeiro link aqui da descrição, ok? Bom, vamos, gordo? Bora. Bora? Are you ready? Vamos sair do meio dessa... Are you ready? Bom, vamos tirar essas motos aqui da grama agora e vamos entrar em ação, galera, beleza? Bom, galera, igual eu falei pra vocês, eu tô aqui andando na Higienópolis e, mano, só tô observando que tem uma mina descendo lá na frente. Tem uma galera aí que cuida dos carros, tem uma galerinha pra lá e pra cá. Aqui é muito movimentado, vamos lá. Ó, tem uma mina bem ali, bem na frente do MEC, moleque. Já vou oferecer o MEC também. Oi, esqueci da buzina. Oi, moça. Oi, tudo bom? Oi. Você tem um minutinho, moça, pra nós conversar um pouquinho? Não, não sei. Moça? Meu Deus, a mina não quer nem olhar pro lado, viado. O negócio tá feio. Eu sei que não tô nem olhando pro lado. Nossa, a moto não... Ih, desliga a chave, nem não liga mesmo, né? Vamos tentar mais uma vez. Não desiste não, Mike. Não desiste. Olha lá, mano. Oi, ó. Será que tem um corpinho da hora, né? Multiplica. Meu Deus, mano. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Porque é só aqui que você vê essas coisas. Vamos ver se ela vai esnobar. Vou intimar ela. Já vou chegar na conversa. Porque senão, ela vai virar as costas e vai ser andando. Esse é o que mais acontece, galera. Isso é normal. Isso é normal, normal, normal. O cara da caminhonete aqui tá travando o meu esquema, tiozinho. Pô, tiozinho. Ô, moça. Você não pode parar pra conversar um pouquinho comigo, não? Não. Não. Oi? Não. Eu mudei pra cá agora, sabe? Não. Eu não conheço nada aqui. Não, eu tô aqui. Quer que eu chame a um chão? Não. Eu preciso de ajuda. Oi? Eu tô tentando só pegar o telefone dela. Tem algum problema? Não. Porque continuar assediando ela, vai ter. Ah, tá. Não, mas eu tô assediando? Tá. Como? Lá de cima, desde cima, você tá assediando ela, chamando, você tá filmando ela, você tá mexendo com ela. Ah. Isso daí não é mais permitido, não sei se você tá... Ah, então beleza. Tá interessado. Se não, já chamam uma viatura policial agora. Pode chamar. Bom, galera, acabei de chegar aqui em casa e hoje, mano, o desafio dos interessidos não deu nada certo. Vocês viram que no vídeo, mano, na hora que eu tava chegando na menina, apareceu uma senhora lá do nada e ela não gostou nada de ver eu pedindo o telefone da menina, mano. Eu não entendi muita coisa. Ela pegou e falou que você tá assediando ela e tal. Bom, eu só parei e fui puxar um assunto com ela. Nada demais, entendeu? Nada demais. Até porque se ela ainda caísse no desafio das interesseiras, ela ia ficar um pé um pouco ali pra frente e não ia acontecer nada com ela. A gente sabe disso, que não ia acontecer nada de ruim com ela, porque também eu tenho minha consciência, né, galera? E pra vocês verem o jeito que é, mano, toda vez dá problema, já não é a primeira vez que esses vídeos dão problema pra mim, sabe? De tipo assim, de alguma coisa interromper, de, sei lá, mano, do vídeo for pro ar e der problema depois. Já teve pessoa de pegar e se queixar muito por ter caído na pegadinha, muito mesmo, não sabe, mano? E geralmente as mais interesseiras são as que reclamam. É, por quê? Porque é interesseira mesmo, né, mano? Quando é uma menina humilde, por exemplo, lembra da Amanda, galera? Amanda lá, aquela que topou andar na mobilete? Nunca me encheu o saco na vida, mano. Agora, já teve interesseira de eu pegar o telefone aí, mano, e pegar e me infernizar depois, moleque do céu. Então, galera, é BO em cima de BO, por isso que tem hora que desanima o troço, por isso que tem hora que desanima, desanima mesmo, mano. Mas fazer o quê, né, mano? É o caminho que eu escolhi pra minha vida, pra vocês trazer conteúdo aqui todo dia, vídeos legais, vídeos pra vocês se divertir. Eu acho que teve bastante gente aí que deve ter dado risada da minha cara na hora que a tia chegou lá embaçando comigo, mano. Até agora eu não sei se ela é, sei lá, uma juíza, uma policial, alguma coisa. Ela pegou e falou que ia ligar pra polícia. E nisso aí eu falei, pode ligar então, liga. E peguei e fui embora. O vídeo de hoje eu acabei parando por aí, mas amanhã vai eu e o Edu novamente atrás das interesseiras. Vamos ver se a gente consegue fazer outra trollagem com elas. Vamos ver se a gente encontra novas interesseiras por aí pra gente trazer vídeos aqui pra vocês no canal, beleza? E, mano, cada dia tá mais complicado, cada dia tá mais difícil. Vocês viram. Porque, mano, dá muito problema. Dá muito problema mesmo. E eu não sei o que que acontece, mano. Que quando você tá com a Today, você viu? Você chega na menina, ela nem olha pro lado, mano. É coisa de louco, galera. Eu não entendo, mano. O que que tem de mal na Today, gente? Ainda mais agora na Today, com a buzina de guardinha, né, mano? Quem que aguenta a Today e ainda mais com a buzina de guardinha? Já não bastava a Today ser velha. Agora, ela tem que ter uma buzina de guardinha, mano. Ah, mano. Eu acho que eu já tô passando dos limites, né, galera? Sei lá, mano. Vocês acham que eu devo deixar essa buzina na Today ou vocês acham que vai assustar as meninas na hora dos desafios das interesseiras? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui que eu vou estar lendo esses comentários, beleza? Bom, vamos ver aí no que que vai dar aí nas próximas vezes que a gente for atrás. Vamos ver se a gente vai conseguir pra gente trazer um monte de vídeo aqui bem bacana pra vocês, não é mesmo? Porque, mano, a cada dia que passa tá mais complicado. Tá mais complicado mesmo. Já faz muito tempo que eu trago isso aqui no canal. E, tipo, mano, desde quando eu comecei a trazer, sempre deu muito problema. Sempre deu muito problema. Desde lá das interesseiras do fluxo das universitárias. Porque foi lá no fluxo das universitárias que a gente começou a ter noção o poder que a XJ tinha, mano. Sério, mano. Foi no fluxo das universitárias que a gente começou a notar o poder que a XJ tinha no meio, assim, da mulherada, no meio do rolê, mano. Porque teve vídeo lá do fluxo das universitárias que eu fiquei sabendo, mano, que acabou o relacionamento por causa da XJ. Isso mesmo, mano. É, não sei se vocês vão lembrar. Teve uma vez, muito tempo atrás, que eu fui lá no Beco, no fluxo das universitárias. Época que tinha fluxo das universitárias, né? Porque agora não tem mais, acabou, a polícia faz blitz, dá em volta e não tem mais aquele fervo que tinha antes, sabe? E, mano, uma vez uma menina pegou e pediu pra montar na XJ. Pediu pra me levar a ela. Eu falei, demora, gatinha. Só vem, mano. Só vem aqui na garotinha. Ela pegou e subiu. E eu nem aí, né, mano. Fui lá e postei o vídeo e tal. E, mano, vocês acreditam que a menina tinha namorado e o namoro dela acabou por causa daquele vídeo. Acabou por causa daquele vídeo o namoro da menina, mano. Aí, o que que aconteceu? Essa menina pegou, me mandou uma mensagem no Instagram e falou, meu, eu quis montar na moto e tal. Eu sei que eu queria montar. Você me levou. Você não é o errado da história. Mas só tira meu rosto. Daí eu fui lá e tirei o rosto dela. Acredita que passou uns cinco meses depois e ela falou, meu, tira esse vídeo porque senão eu não vou conseguir namorar mais ninguém na cidade. Todo mundo viu o vídeo. Todo mundo vê até hoje o vídeo e descobre que eu. Foi aí que começaram a saga das interesseiras lá do Fluxo Universitário, hein, mano. Mas daí depois vem muita coisa e acabou dando isso aí que a gente faz hoje. Que é um teste, é um experimento social, né, galera. Pra gente ver a reação das pessoas quando você chega com a moto velha e depois quando você chega com a moto nova. E, realmente, mano, às vezes o resultado impressiona demais, 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 demais. É muito louco isso aí. Eu sei que vocês gostam bastante. Por isso, mano, não esquece, se você gostou desse vídeo, você pegar e carimbar o dedo no like aqui. E você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aqui, beleza? Que você vai nos ajudar muito, muito mesmo. Lembrando, quem quiser uma camiseta... Não, não é igual essa. Mas a camiseta do canal 021 ou moletom, você encontra no primeiro link da descrição, beleza? Acessa lá e garante a sua, mano. Que você vai fortalecer muito o canal. Muito mesmo. Até porque esses vídeos das interesseiras, o YouTube corta a monetização de todos. Isso, ele corta. Porque é um conteúdo que envolve mulher. Porque é um conteúdo que, às vezes, tem palavrão. Então, o YouTube não paga. Então, se você quiser dar uma força, mano, vai lá. Garante a sua camiseta ou sua blusa que você vai nos ajudar muito, beleza? Bom, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau E aí